para mim os jogadores Arsenal são maioritariamente médios Rosicky, Lebe, Cazorla já disseste que o Fabrega está acima porque é outro nível, mas pá esse tipo de rinha de médios nunca jogou, mas sim, também há outros que não jogaram e podem ser Arsenal o Nasri adorava o Nasri é muito Arsenal o Nasri uma vez marcou um golaço ao Porto pois foi mas há mais imagina, tipo o Nakamura do Celtic pode ser gajo Arsenal eu adorava esses gajos que não eram nada do outro mundo, mas tinha uma qualidade que o destacava lembras-te do Marcos Sena do Villarreal não te lembras que era um gajo que era sação de Espanha, todos brancos era o único gajo que não era branco na Espanha não te lembras? como é que ele se chama? Marcos Sena ah claro, claro que sei gajo Arsenal 2008 tens de saber então, e diz-me uma coisa por exemplo, Declan Rice não é Arsenal, é mais? eu acho que é mais acho que ainda é Arsenal mas acho que tem ali mentalidade para ser mais grafosan gajo Arsenal podia ser não sei, não sei, não sei não sei, não sei eu acho que esse gajo é a Everton mesmo percebo o grafosan é a Everton deixa-me pensar em mais gajos assim mas gajo que não esteja no Arsenal é isso, gajo que não esteja no Arsenal que seja um gajo de Arsenal falaste no Kovacic, aceito basicamente um gajo de Arsenal é um gajo que não cumpra uma expectativa de ser um grande jogador, não é? mas que é bom sim, sim, sim e tecnicamente é fora de série mas também tens ponto de lançar Arsenal imagina não precisasse o Helbeck ou assim ser a maior Arsenal é menos, não é? olha, o exemplo máximo tipo o Podolski o Podolski é tipo o Podolski é muito o Podolski é muito mas o Van Persie era mais sim, o Van Persie não, porque o Van Persie era um craque mas era mais do Arsenal é, mas não sim, tanto que o Inete é depois pois é isso, mas jogou no Arsenal foi pescado pelo Inete tipo Gilardino 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 ou tipo um Cassano sim, o Cassano é mas esse é por problemas de cabeça pois é, o gajo era muito craque ele está sempre a falar não sei se se costumou ouvir ou ler está sempre a atacar o Mourinho todas as semanas ataca o Mourinho pois é, eu já vi mas o que é que se passou com ele? pá, eu acho que é a mesma possibilidade dele não há ali nada de grande explicação o Cassano era um gajo que era craque tipo, quando era puto e foi para o Real foi para o Real Madrid e apanhou o Mourinho naquela fase do Mourinho de Real, não foi? tenho a ideia que jogou antes tenho a ideia que jogou antes do Mourinho eu acho que é mesmo um recebimento qualquer mas o Mourinho também deve ser daqueles que quando é em bica com um gajo também não deve dar grandes trevas não, mas o Mourinho responde o Mourinho responde por isso é ali um são o Victor Pranjo é o Mourinho uma picardinha entre os dois mas dá graça o que é que o Mourinho diz? diz que tem mais títulos na carreira do que o Cassano na vida toda coisas destil mas também é incomparável não fica bem ao Mourinho sim, não fica bem é a mesma coisa comparar-se contigo exato tenho mais títulos que o Vasco Elvas ela por ela e tem xadrez? quem é que tem mais títulos xadrez? e o jogo do 24 exatamente o Mourinho eu acho que só se pode a única coisa que o Mourinho deve promover online é Roma e Matilde Jewelry não sei se sabem o que é Matilde Jewelry não estou a par não estou a par quando o Mourinho tira uma fotografia mete sempre assim a mão com uma pulseira a um colar que é quem? a filha Matilde tem uma empresa de Jewelry ok e o pai está sempre a fazer publicidade portanto é um bom pai certo será que a filha paga pela publicidade? penso que não penso que não penso que não chateia em casa já não é mal já não é mal mas há publicidades de malta de futebol que eu fico pasmado ser tão descarado não é ser tão descarado é também ser tão descarado mas imagina no outro dia estava no Instagram e apareceu um patrocinado do Figo a promover uma escola de línguas I traveled on the world and I have to speak many languages learn English here in college não sei o que mas o filho é dizer isso? sim o filho é dizer isto e eu pergunto-me qual é que é a necessidade de um jogador de futebol fazer uma parceria quer que seja ok é uma escola é uma escola às vezes às vezes sim mas não sempre se tivesse o dinheiro tens que meter uma fotografia agora na conferência não sei se tenho eu acho que é mesmo algum receio de se exporem e por isso pronto é pá mas eu também acho que há aquele preconceito que os jogadores de futebol não são brilhantes a nível de KI eu não acho que seja verdade para todos muitas páginas são geridas por social media managers não são os próprios jogadores sim mas o que eu estou a dizer depois os clubes metem muitas restrições porque há uns que não conseguem mesmo há uns que iam para o Twitter e só diziam merda e então têm que gerir todos no mesmo bolo não mas é uma coisa tão básica como sei lá metes um acessório e que foste jantar fora não sei estou a inventar e depois já aparece o pessoal olha este foi jantar fora e tem jogo daqui a 3 dias mas por exemplo Zaidu não é assim Zaidu partilha coisas boas Zaidu partilha partilha várias coisas partilha tipo o estilo vai vestir hoje não um beco no Porto está num beco no Porto tem uma foto do Zaidu lá assim tipo nem está bem a sorrir pá toda tremida está-se a cagar mas tu há há dois anos quando o Ronaldo começou a pegar no telefone tu percebeste logo sim 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 pá te repensando fotografiai na sauna assim sim 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 não estou-se bem a diferença está claro não estou-se bem a diferença mas fazia lives na sauna tipo 10 segundos que era tipo ligava e estava tipo não foi aí nessa fase acho que foi começou aquela do sou maior passava o dia a ver ao espelho e com o filho também sim 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 aquela história com o filho o que é que ele fazia? pá se eram uns memes há dois ou três anos já não sei em que era tipo a simular claro uma conversa do Ronaldo com o filho e era pai quer ir jogar à bola não filho sou maior faz este estilo coisas deste estilo o Ronaldo que foi quem inventou o beijo na boca dos filhos acho que foi o Ronaldo que inventou não estou a par dessas coisas já é a segunda vez que traz esse tema é não foi já começa a ser ele está a encontrar um novo capinha sempre não porque eu gosto muito daquele documentário do Ronaldo há uns anos em que ele está na garagem com o filho e o filho está a definir qual é que é o Lamborghini e as marcas qual é que é o popo que falta não eu gosto é da parte em que ele diz que oh pai olha Lamborghini quer ser guarda-redes queres o que pá queres o que pá é gay não não mas ele diz o meu filho pode ser o que ele quiser menos guarda-redes não pode ser o Ronaldo deve ser um chato de merda ele vende aquela que é ele faz o que ele quiser o caralho está ali a fazer coisões já comeste bananas hoje vocês sabem o que é que fazem-nos hoje quem é que fazem-nos hoje vocês os dois hoje é dia 18 Mário Jardel 50 anos 50 anos 50 anos 50 anos de Jardel aliás era um excelente convidado eu tenho certeza pois era era um excelente convidado mas não sei se vinha não achas acho que foi o melhor jogador que vim já em Portugal foi o Jardel melhor jogador polémico é claro que os Hulk os Di Marias Aymar esses aí todos o melhor finalizador sim o Rames o Falcão todos esses aí mas o Jardel não é o melhor jogador que vim já em Portugal mas o gajo tinha merdas que eu focava tipo isto não é possível o gajo marca um golo ao Portugal sei qual é sei qual é vitória vitória também tens que respeitar em que é porque o Jardel enquanto o Falcão e o Hulk e não sei o quê toda a gente diz que eles são craques e dizem que são craques de cabeça com os pés e o Jardel ficou criado à ideia que o Jardel era bom de cabeça e que era meio tocho de pés e essa merda é mentira é na técnica específica repara o Jardel não jogava fora dos últimos 30 metros mas depois quando tias lá a bola ele de peito de joelho como fosse safava sempre uma finalização o Jardel vai ver o golo o Jardel pode aparecer aqui o golo que é o último minuto Sporting Estúbal o último minuto há um passo acho que é do Beto até que faz o passo um passo longo sim um passo que vem de trás do meio campo a bola vem alta o Jardel recebe-a aqui mata de peito olha assim que é uma craque olha vê marco de tábuas meio batido pá é um golaça chamado de bilhete estou a ver estou a ver e de cabeça colocava a bola meu Deus não mas eu acho que ele ele era obviamente bom marco de tábuas durante muitos anos foi não sei se nesse jogo era mas devia ser ele era bom com os pés mas eu acho que ele era tão bom de cabeça que pá que era a cena dele não é tipo a tua especialidade é a cabeça não é sim é verdade é verdade tipo não é que sejas mal de pés pá e aí cruzar espar era meio um sim 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 cruzar espar era meio um pá Jardel a minha avó tem aquela história eu tenho uma história da minha avó com Mário Jardel eles andaram estou a cruzar Jardel pode ser vai-te descobrir assim não mas acho que houve uma vez pá a minha avó foi de férias para o Brasil não foi no Brasil ou nós estávamos no Brasil de férias e a minha avó estava no Porto e estava a equipa toda do Porto reunida no aeroporto então a minha avó liga-nos e diz mais para o meu irmão então tu queres o autógrafo de quem? ah que era do Jardel que era não sei o quê e a minha avó vai a um olha lá como é que te chamas? queres deste? não então não queres deste a passar o telefone para ti? como é que te chamas? não não és tu e pá e a mandar os jogadores do Porto porque também és um ponto do outro lado é tipo queres um autógrafo? não não quero desse não quero mas valia a dizer pede a todos pede a todos exato claro pede a todos exatamente isso é a minha inocência da avó não é? é claro que é de repente está a falar com sei lá está a falar com o melhor jogador do país o Bahia tudo inchado o Bahia é a minha avó sabia de certeza mas aqui a questão é há aqueles jogadores toda a gente sabe tipo Nuno Gomes exatamente toda a gente sabia aqui a questão é a gente sabe que ele marcou aquele gol em Inglaterra sim claro como é que nos íamos esquecer disso grande a gol à Espanha também e marcou a Luxemburgo o Nuno Gomes marcou a Luxemburgo certamente eu não estou a ver o gol todos os gols portugueses marcaram a Luxemburgo mas isto para dizer o quê? que é aquela confiança de velha não é? tipo não é verdade tu passas ali dos 60 anos e já estás à vontade já não queres saber tu podes estar de sandalas e piugas no meio da rua claro tipo este gajo vocês eram de pedir autógrafos tipo a jogadora já pediram algum autógrafo a um jogador quando era um puto ou assim não porque eu acho que ou seja não gosto de banalizar o autógrafo hoje em dia banaliza-se muito do género o cartaz das camisolas parece que a malta hoje quer uma camisola qualquer isto para mim não faz sentido tu só deves pedir uma camisola ou gajo o gajo é o iokeiras vais pedir é o iokeiras exatamente o iokeiras tu pedias ao iokeiras não pedias aos jogadores todos do plantel não pedias não pedias porque hoje em dia há aquele cartaz tu viras ao contrário e tem outro nome sim sim pá não respeita nunca pediste-te um autógrafo nem quando era um puto eu não tenho o do Eustáquio não é? mas isso não é é amigo exatamente melhores amigos acho que a única vez que eu tive uma interação com um jogador assim mais fora tipo ver na rua etc foi há dois anos no Santos estou algo alcoolizado pá temos de dizer as verdades estou na graça está pise encostado a uma carrinha da polícia não porque está a ser preso mas porque sabe que é o único sítio seguro e que me vai chatear e eu fui o primeiro gajo e cheguei lá pá uma frase que eu nunca disse na vida cheguei lá pisem e ele cumprimenta-me mais cumprimenta-me só para dar o propice e vazei e tu disseste isso? já é só de alcoolizado e estavas bem alcoolizado das frases mais urgentas estavas bem alcoolizado era quando eras youtuber estavas bem alcoolizado sim sim estava assim como um blog estavas muito alcoolizado pá já foi uma frase ridícula mas eu também já vi nos Santos o Ronaldo Tavares sabem o que é? jogou agora contra o teu porto claro claro ponta de lança grande ponta de lança fizesse assim pisem só para dar o propice e fez assim fui não não tu estavas mal não pá foi naquele ano que toda a gente não sei se foi no ano em que o pisem saiu saiu do Benfica não mas a tua gente queria que ele saís estava a querer dizer foi no ano do Covid estávamos só nós os dois sim sim não pá não estávamos só nós os dois nos Santos ah e pediste um autógrafo não não é isso que eu estou a dizer foi a única interação tu tens uma que pediste o autógrafo ou não? não tenho só do Dimas uma vez ao Dimas do Sporting estava numa festa de anos e tu apanhaste estava num restaurante e eu fui lá e disse Dimas eu sou grande fã autógrafo ele deu ficou boa a surpreender ficou boa a surpreender pois é tu podes ganhar pontos repara és o terceiro guarda-redes ninguém te conhece ninguém te vai pedir autógrafos de repente aparece alguém sou grande fã tenho fãs queres ver os treinos tenho fãs é um bocado por aí o que é que eu vos ia dizer mais? só aqui um glito dá um glito vai 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 à vontade pá vocês sabem que eu vi água da semana passada estava aqui nesta caneca água da semana passada portanto se falecer a meio do episódio já, para a semana se cá não estás cá se para a semana ou antes até queria-vos perguntar aqui uma coisa como aconteceu no caminho para cá gravamos dois episódios hoje aconteceu-me isto no caminho para cá eu às vezes tenho pães de música portuguesa geralmente a maior parte dos jovens ouve hip-hop e rap e essas coisas e eu ouço mais tipo Lins Represas Sétima Legião não imagino Chute-se pontapés não te imagino se de manhã eu é da triste talvez isso de manhã o que é venho no carro a ouvir e agora a minha pães perdidamente a minha pães desde este fim de semana cruzei-me no shuffle de música portuguesa cruzei-me com Quinta do Bil ok pá e vinha no carro agora e sabe aquela música quando eu era pequenino sei quando eu era pequenino sei, sei, sei como é que é agora acabado de nascer pá não estou a ver mas sei a música acabado de nascer ainda mal abriu os olhos ainda mal abriu os olhos já era para te ver já era para te ver e estava no carro a ouvir isto e depois começa e eu dei no carro eu dei por mim no carro assim eu amo o Benfica juro-te pá há poucas coisas a gritar-me a gritar pelo Benfica há poucas coisas que me dão mais gozo do que às vezes estar feito maluco em casa 1904 1904 por isso é que tu complementares o Pizzi por isso é que tu falaste com o Pizzi mas é bizarro eu faço isto todos os dias eu estava aqui no carro e me meti para trás outra vez e estava mesmo tipo a cantar tipo de janela aberta eu amo o Benfica e eu não gosto particularmente do Benfica sim tu tens o Benfica gostas só da música não, não ele tem que sair do armário como Benficista sim, completamente tu és um Benficista no armário mas eu não estou a dizer que pedias autógrafo a Iocras não tu pedias autógrafo para a Odimaria sim, sim Odimaria e a Omusa e a Omusa, exatamente com os filhos de dragão e com os filhos de dragão pois portanto Quinta do Vila tem muitas músicas que são adaptadas falta a do Sporting tens de ser o impulsionador não, o Sporting vai-nos calar fora então ontem qual é que é a música do Sporting que ontem eu estava a cantar em casa? pá, porque eu também estava a ver o jogo ah, mas também canta as músicas dos rivais sim, como é que eu vou ao relote e ao café se para a semana também estou cá uma merda assim isso está tudo mal cantado eu para a semana também venho guardem-me o lugar Sporting uma merda assim como é que é? como é que é? não é essa não é louco de cabeça nas colotes e nos cafés não pá foda-se eu sei a música é dia de jogo é dia de jogo e para a semana casta outra vez mas como é que sabes isso? toda a gente sabe que eu vou ah, eles cantam disso e eu moro perto do estádio às vezes muito na janela ok ouves isso? não, porque eu só vou às colotes e aos cafés depois volto para casa gostaste agora do novo da nova imagem de José Alvalade desenhada eu ontem não fui ao estádio ah, não foste ao estádio ontem não fui como é que é a nova imagem que não vi? eu não vi fui ao estádio mas eu não entro por ali ok tu entras na pressa eu entro na pressa é só uma pessoa de respeito pois és ele entra na pressa porque o Sporting controla a comunicação social é verdade é verdade olha a marioneta mas o Sporting é mais internacional o primeiro álbum da Jovel é o Enola Gay aquela música e a chave de stay home olha, por falar em posso ir por claques? desculpa a tarde de interromper já que no Youtube estão sempre a dizer que estamos a interromper é verdade que é a questão fala Vasco assim falamos nós que é vocês falando em claques vocês viram o Canelas? o que aconteceu? não um árbitro traje a qualquer manhosa é isso é pá, o Varzim lançou um vídeo de 5 minutos a dizer jogámos contra o Canelas não vi tudo mas vi ali 12 segundos o árbitro não dá amarelos pá, grandes paus do Canelas o Canelas ou o Porto? foi o Porto B que é o Canelas Canelas 2010 mas o Porto já acabou não o jogo da semana esta semana já acabou mas a tarde há o outro tivéssemos dividir a equipa com o outro já está a jogar eu não vi o Porto calculo que a segunda parte teve quanto tempo de desconto? calculo que 10 minutos? é pá, eu acho que teve pouco eu não vi o final do jogo teve pouco? ok ele mente sempre ele quando não lhe interessa disse e pá, não vi não tive a oportunidade de ver foi o quê? 5 minutos? 6 minutos? tivemos 9 minutos na primeira parte justos porque tivemos exatamente o doutor não, os primeiros 15 minutos não se jogou não pá, não e não se jogou nada tivemos 2 lesionados seguidos Marcano que está velho Marcano se calhar não vai conseguir voltar está velhão o Sérgio não? viste o Sérgio na conversa de impressão para o Marcano perguntaram-lhe como é que estão as lesões porque houve o Marcano e houve outro o Evan Nilsson e o Sérgio disse o Evan Nilsson pronto, acho que vai recuperar e depois perguntaram-lhe tem o Marcano e o gajo é Marcano? eu não sei não, não mas é complicado ficou mesmo triste foi tipo, é complicado mas ia mesmo chorando portanto, agora o Porto vai jogar com 3 centrais sendo que um pode ser Zaidou estás preparado? jogou o Vendel ou achas que não vai jogar com o Zaidou ali? eu acho que é assim o Vendel e o Zaidou eles não sabem posicionar é a minha teoria por isso é que eu te questionei que é um facto nenhum deles sabe e o Porto não sabe jogar a 3 ainda acho eu e o David Carmo? o que é que eu gostei do David Carmo é pá, é assim o David Carmo é bom jogador tem lá qualquer coisa mas tem o síndrome de barata tonta que é um síndrome conhecido foi o doutor do Porto que o diagnosticou que pá ele às vezes está estás a ver? parece que está à procura de uma da estrela polar ou o que é pá, o gajo não tem pressão de profundidade eu sinto isso e depois faz faltas bizarras tipo o Vendel mas eu sinto que estes jogadores aí que estão contento da pressão claro que a pressão faz parte disso é o jogador ansioso falámos do jogador ansioso é isso não, o David Carmo está contento da pressão que se calhar agora deixa-o jogar para aí 5 jogos e o gajo o gajo na barata é bom não é? é uma questão de confiança e continuidade ele tem ele é bom pá o gajo no jogo aéreo é bom é forte fisicamente falei há pouco tempo com o Diogo Leite e ele falou-me disso disse o quê? pá, que não sentia liberdade de barra confiança a jogar no Porto e que agora sente mas tem mais a ver com acho que tem a ver com o gol ou tem a ver com o jogador? com os dois pá tem a ver com as duas coisas repara uma coisa é olha, vou-te meter hoje mas dás aí uma casa e vais fora pá, isto não te dá segurança agora se saberes que ok, podes errar mas estás cá no próximo é diferente é impossível um Maguire hoje em dia voltar eu tenho genuína pena dele claro ou acontece alguma coisa na vida dele tipo em termos de acompanhamento o melhor era ou jogar noutro nível ou acabar a carreira claro, tu és um meme mundial é verdade e a mãe dele falou disso fez uma carta o Maguire entra em campo e já está a ser completamente assobiado e a cara dele já nota-se ali uma tristeza mas também vir a mãe defender fica-lhe mau fica-lhe mau que é tipo ele já é gozado é um pouco que é gozado depois vem a mãe à escola é verdade mas pronto mas o Maguire é mau não é pá não, mas não dizias que é mau agora é mau não é tornou-se 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 porque a cabeça não deve deixar já claro, óbvio a cabeça não deve deixar já está tão na fogueira que aquilo já não dá obviamente ele era um bom central é que imagina o nível dele é se ação inglesa e Manchester United não tens hipótese de facilitar o gajo do Everton era bom o gajo era bom o Leicester foi campeão ou não? não não chegou a ser campeão mas era um bom central só que já não dá pois só que deixa-me só dizer isso em relação só rapidamente sobre o Maguire que é aquela que eu acho que alguns clubes têm que é quando pagam muito tem que jogar é capitão pois é que ele foi o central mais car na altura David Carme é igual mas o David Carme não jogou jogou ali no início mas jogou pouco porque o Sérgio também não mas vens com pressão vens cheia de pressão mas o que eu estou a dizer é às vezes mais vale por exemplo eu acho que alguns treinadores e o Roberto Amorito também fazem isso é o peso do investimento o Paulinho por exemplo também levou muito com isso mas vale fingir que custou 2 milhões vamos aqui mentir para fora não mas o Paulinho também sofreu muito com isso mas eu estava a dizer que é às vezes alguns treinadores acho que o Roberto Amorito também faz isso e o Sérgio Conceição não os metem logo a jogar porque no primeiro jogo em que eles são confocados há tipo aquela no segundo já é o Freire Neda é o Freire Neda exato o Freire Neda chegou como o melhor lateral do mundo e arredores e agora é suplente do jogar claro de repente joga e nunca mais sai o treinador está a mexer de vontade de te meter vai acabar por jogar obviamente mas é aquelas que estão de expectativas no jogo do Porto achei muita graça as clacos dão só o trabalho de fazer coisas que eu fico pelas bancadas a malta do Benfica ir para lá com uma tarja a dizer campeões e ir para o cimo de um prédio com tochas sexta à tarde sexta à noite eu acho ilerente todo o processo que é bem vamos fazer aqui uma sim vão estar ali os padrões da Amadora eles nem sabem de onde nós aparecemos não mas eu não sei se vocês viram o Porto está a ganhar e eu imagino que ali nos super dragões malta olha ali para cima então já a gente e a malta snipers pior pior fumo não sei se vocês viram a página que partilhou isso chamou a estrela da Amadora Amateur Star of Amateur Star of Amateur pá é que a Amadora não vão para para a localidade que é onde nós gravamos não 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 aliás nós fomos ver esse jogo porque somos não fomos mas devíamos ter agora estava a pensar será que eu não fui convidado eu adoro essas aí de adeptos imagina o Sporting perde-me três vezes com o Benfica e eu como adepto do Benfica sim recente adepto na luz já fui há duas e meias vezes para as claques e não sei o que e é comum pá o Sporting há uns anos deu 5-3 no Benfica 2008 olhámos 5-3 o Sporting está a levar 3 no cu na luz e estão gajos assim 5 fazem tipo assim sai 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 vai isso foi há 10 anos e estás a perder 3-0 com a Atric do Cardoso ia fazer assim 7 a relembrar o 7-1 7 7 assim 5 é plato já com os argumentos que tens nessas alturas não te podes ficar então acho que eles estão a achar mesmo que é tipo desta não te lembras olha levaste 5 mas por acaso eu acho que às vezes as claques pá são bastante elaboradas em desenhos e não é? tipo em coreografia não em cartazes nada aparece um sei lá do Porto aparece um dragão ou um pinto da costa muito bem desenhado o que é que faz aquilo? não sei tipo não é o macaco de óculos está lá a pintar ó moço vê lá se agora está mais doentinho pá imagino não seja o macaco mas é preparado claro não sei quem é que é mas eu queria dizer aqui à malta das claques que vocês escreverem em todos os jogos de Champions o EFA Mafia o EFA está-se a foder não é verdade agora já se exagera um bocado que aquilo da subir o Winda Champions pá eu fico mal eu fico já se exagera um bocado o Winda Champions é a melhor música de futebol de sempre e eu desconfio que nunca mais vou ouvir em Alvalade porque nunca mais mal começar a tocar as pessoas são os porcos só querem é disto só viram o Winda eu gosto das teorias do sentido o EFA não gosta dos clubes portugueses pá é gás pronto mas isso é vaciado em quê? porquê que as pessoas têm essa emoção? é gás pronto é a teoria da vitimização acho que é um bocado isso opa já foste prejudicado já por causa do quê? deste aqui exato sabes porquê? porque o Sporting um dia com o Schalke 0-4 e há um golo que o Sporting marca que eles anulam e depois foi aquela do Jonathan Silva só não vê Gazprom patricionou de quem? do Schalke e da Champions foi aquela do Jonathan Silva que paga-se na cara que a Gazprom ligou para o EFA para o árbitro disse assim referee como é que é? olha para a camisola olha o EFA máfia apá contra estes argumentos não há são factos são factos isso é factual o que é que eu vos ia dizer como é que isto pegámos em quinta do Will fomos para aqui tu já estavas a pensar neste desvio e do Sporting mas olha coreografias o derby de Milão foi fixe-me não sei se vocês viram epá eu já estou naquela isto é mau para a Liga Italiana eu já estou naquela que o quê? está a dar o Inter Milan não vou antes ver Pandavix percebes o que eu estou a dizer a Liga Italiana chegou a um ponto para mim que é tipo não me apetece ver tu conheces o Lilian e o Ram tu não conheço não conheces mesmo conheço conheço tu Ram claro que conheço estás a brincar agora já duvido se ele estava lá a ser eu a brincar conheces mesmo conheço pronto o filho dele marcou um bom gol mas o acting está bem da bomba se tu não conheces conheço conheço tu Ram onde é que ele jogou? o Ram jogou o VAT não o VAT estava a dizer Juventus qual é a posição? eu acho que ele jogava meio médio e meio esquerda ou não? era ponta de lança não 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 era defesa defesa esquerda ou não? defesa direito marcou marcou a Croácia na meio final do Mundial pronto agora os meninos sabem todas as respostas marcou bicho exatamente ele é de que ano? já apanhou já são os meus anos é de que ano? como assim? o gajo é titular da França no Mundial de 98 sim pois é isso não é dos meus anos foi naquela final em que Petit marca um golo no final e Zidane marca dois contra o Brasil não a meia final foi contra a Croácia estou a dizer final a final foi contra o Brasil então a final é aquela em que o Ronaldo está meio coxido drogado quiserem chamar perderam ganhou a França depois ganharam em 2002 e eu vocês querem empurrada isso é espetacular vocês querem empurrada ganham contra quem? em 2002 contra quem em 2002? então não tinham perdido com a França eu acho que a França ia ganhando outra vez não era? não quem ganhou o Mundial de 54? 54 e se for ao Jazi? foi foi a Alemanha foi mas a Hungria a Hungria era a equipa mais forte eu estava a tentar fazer uma referência à Segunda Guerra Mundial isto é aquela do tipo de quem quer ser milenário já tinha acabado quem quer ser milenário então vamos lá falar da Segunda Guerra Mundial que também é interessante que estes ouvintes querem ouvir sobre a Segunda Guerra Mundial não mas conheço o Puskas como é que começou a Primeira Guerra Mundial? quem é que morreu? assassinato do imperador astro-húngaro em Francisco Fernandes como é que ele chama? e a mulher? a mulher chama-se Francisco Fernandes era a Sofia, caraças foi em Sarajevo, não foi? foi em Sarajevo e não era empreendedor era arquiduque agora fico na dúvida se vocês viram estas informações antes disto começar não, não, não eu sou fortíssimo na Segunda Guerra Mundial e na Primeira então quem ganhou o Mundial de 58? o Mundial de 58? o Uruguai estás a brincar mas o Uruguai já ganhou o Uruguai não existia o Uruguai era antigo no Soviético há um jogador muito reconhecido começa por P e acaba em E ganhou o Mundial quem? um jogador muito conhecido começa em P e acaba em E ganhou esse Mundial Pepe Pelé claro mas o Uruguai já ganhou o Uruguai já ganhou quase 16 anos vai lá mentira quantos ganhou já disse a resposta foi aos 16 anos o Prêmio Mundial do Pelé ou não? foi aos 17 se não me engano Pelé tem aquele golo que é um chapéu pica por cima e depois remata Pelé que eu refiro-me sempre a ele como o rei não sei se vocês também é? eu não sempre eu acho que o Pelé era pior que o Zé do hoje em dia não, não, não não deve ser é um exagero mas eu acho que ele não era o Pelé hoje em dia era grande craque o Pelé é dos poucos depois a malta vai para o YouTube não deixam falar o gajo está a dizer que o Pelé como é que alguém não quer ouvir esta opinião concretiza eu acho que obviamente seria um extraordinário jogador se calhar dos melhores de todos os tempos mas claramente tu vês o futebol e está um gajo a bola está na esquerda o lateral direito está a fumar cigarros certo mas também tens outra coisa levavas muito mais porrada depois a reação por exemplo em 66 o Pelé vai se casar mas eu acho que o problema é muito diferente já viste o Eusébio arrematar uma bola? uma bola de jogo tipo o Eusébio imagina arrematava a bola com uma força que eu acho que tipo hoje em dia nem dava bem eu não consigo fazer essa transição claro estamos aqui a reitorar num salto lógico eu acho mesmo que dos que se consideram dos melhores de todos os tempos e dos vídeos que tu vês acho mesmo que tipo o Maradona o Pelé o Cruyff e não sei o que é o mesmo gajo que tipo são ícones de gerações em qualquer altura eu não estou a dizer que não eram excelentes jogadores só estou-me questiono porque é que durante muitos anos até apareceu o Ronaldo e o Messi os melhores de todos os tempos nascem numa certa geração e assim que o futebol vai evoluindo vão aparecendo os melhores treinadores de todos os tempos depende olha o Ronaldo Fenómeno falámos dele se não tivesse tantas razões mas ninguém compara o Ronaldo Fenómeno ao Pelé não comparas porque ele teve uma carreira muito curta mas talvez comparas o Zidane ao Cruyff estás a ver mas não compara só Maradona Zidane é um dos melhores jogadores europeus eu também acho que sim também acho que sim e o Platini também sim, exato e o Van Basten sim, Van Basten se não fossem os joelhos também olha, sempre que falo em Platini parece-me subir máfia o EFA máfia o EFA máfia e metem aí o símbolo do Euro não é o EFA exato o EFA máfia ah, assim é que eles percebem pois, pois, pois bem fica o que futebol jogou o Benfica? jogou bem fez um bom jogo Musa, finalmente fico contente pelo Musa é, também agora 44 ressaltos aquela, não a bola bate ali nos dois gajos e vai para cima do guarda-redes e bom golo de Di Maria também Di Maria, excelente golo bom golo de Di Maria excelente golo hoje em dia pegam mais estes livros ao lado do guarda-redes do que por cima da barrera bom penalti do Samu sim, bom penalti do Samu para a parte do Bizela mas tinha falta do Kiko Bondoso não sei se vocês sentem o mesmo não, foi embora foi embora, olha Kiko Bondoso então, não jogou Nuno Moreira ou não? jogou Nuno Moreira e o Lacava o Nuno Moreira é bom extremo é bom jogador é bom extremo ah, pois e o Bizela até o Bizela 94 conheço o Parma dos anos 90 mas não conheço o Bizela exatamente conheceu a Sino Verónio o Parma tinha bons caracos mas pá, o Bizela é uma equipa que eu que eu gostei muito de ver jogar no início da época passada mas entretanto desliguei-me um bocado ao Bizela por mais incrível que pareça mas calhar posso voltar a conectar-me porque gostava muito Nuno Moreira Kiko Bondoso Samu como é que se chama o outro médio o número 8 o Guz o Guz grande 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 dava-me um guz imenso vê-lo jogar pá, tinhas o Osmaí que era o Pontaforte o Bruno Wilson não é ou não? Bruno Wilson na centrada Bruno Wilson hã? estou fodido com esta não saberes? como é que tu de repente sabes o Bruno Wilson? mas pá, eu jogei futebol contra o Bruno Wilson não, ele sabe praticamente a equipa toda pá, conheço bem tu és amigo do Álvaro Pacheco é isso? não, não, não Álvaro Pacheco já não está no vídeo já está no vídeo depois não venham para o YouTube dizer e ele disse que o Álvaro Pacheco estava no visão a malta também é má pá hoje fui ao YouTube de manhã e tinha lá um comentário a dizer o Tomás está-me a desiludir Miguel Vintar não jogou no Estoril jogou no Rio Ave é verdade, é verdade mas também estamos aqui em conversa eu vou explicar isso mas eu acho que as pessoas esperam muito nós os três primeiro gravamos isto às 9 da manhã depois o Tiago faz assim ah o Pedro Emanuel jogou na São Joanense eu ah, sim, sim é tipo cala-te sim, sim ok, não, sim funciona assim e ele diz as coisas e fala tão rápido que já passou por um tempo tu dizes vá continua, continua só nós vimos ter um polígrafo deste programa é o básico são os comentários do YouTube a malta é o polígrafo pá, não dá para lembrar de tudo a toda hora eu já não me lembro de nada portanto não sei porque é que sou eu a defender este ponto e ninguém se prepara atenção isto é uma coisa ninguém se prepara não, calma fala por ti então a partir que eu tenho aqui a dizer o seguinte tens aí o caderno a dizer Miguel Vítor jogou tenho aqui um emoji triste Vitória perdeu pois foi Paulo Torra vai durar a 3 meses mas digo-te uma coisa a Vitória começou a ganhar ou não começou a ganhar o gol do Jota e é um dos melhores golos um belo golo o segundo golo do do Carlinhos o Carlinhos grande da golo o Luis Freitas Lobo estava dizendo que o Carlinhos tinha que aparecer no jogo o Carlinhos tinha que aparecer no jogo e o Carlinhos fez o golo muito bom porquê que o Luis Freitas Lobo teve trending no Twitter nesta semana? pá, imagino que tenha sido por causa dos comentários ao jogo do Benfica qualquer coisa a ver com os árbitros ah sim, aquele fora de jogo absurdo deve ser isso eu tenho um jogo indiferido e não ligo muito ao que já passou para trás mas só pode ter sido isso tu que ainda por cima és um cartelhado do Benfica como és de todos os clubes precisamente quer do Benfica quer do Porto quer do Sporting tu andando das alturas e da Seção Nacional também o envelope está aí debaixo sou pago por todos e o Braga aliás como qualquer comentador é pago por todos foi um mau fim de semana para as equipas de domingo e é especial para o Mateus que noite mas foi uma boa assistência boa assistência eu estou a falar do Mateus do guarda-redes eu sei, boa assistência ah sim, giro não viste desse lance viste continua foi aquele síndrome do guarda-redes que é jogar com os pés coitado sim não, mas para dentro da área sim para dentro da área José Fontes muito mal batido naquele primeiro gol ah, pois é pois é é pá, duríssimo de rins atenção não duríssimo esse eu vi esse eu vi ainda está lá a costela do mundo bem, foi mesmo um partimento de virar ao contrário mas isso surpreende alguém? não, pronto é isto mas o Zezão calma que o Zezão vai jogar com o Nápoles agora mas se jogar de cadeirinha de frente pode ser que corra bem é um é um Luís Neto 2, não é? gostava de ir ver esse jogo sabes? qual? o Braga-Nápoles Braga-Nápoles o Nápoles tem muitos jogadores que são fetiches são fetiches jogadores fetiches é quando? o Braga-Nápoles é? é quarta-feira mas estarei no Benfica Salzburgo portanto não vai suceder quer dizer ir ver o Braga-Nápoles? quarta-feira? sim ir para Braga? sim o Braga-Nápoles normalmente é em Braga tu não és no Vitória vou lá sim e vais com o teu kit do Nápoles Flávio Marelos ah não vou dar aquele kit Flávio Marelos Flávio Marelos Flávio Marelos Vidigal Luís Vidigal exato mas era um bom jogo quer dizer o Nápoles-Braga? mas estás-me a convidar mesmo? estou isto não é sério isto é porque estão as câmaras a falar Braga-Nápoles vão e aproveitem para mim é possível mandem uma fotografia eu para mim Braga-Nápoles se passam a ver bilhetes vamos ok está bem já foste ao estádio do Braga? não pronto mais uma oportunidade? não só fui uma vez a Braga é muito bonito o estádio do Braga eu de Lisboa saí duas vezes não sendo de Lisboa tu não és Lisboa é o melhor só saís de Lisboa para ir jantar a casa do do Astaquio do Astaquio a Nazaré ao Canadáia nem sou convidado mesmo a sério mas ok queres ir? vamos se tu queres ir? vamos eu levo-te lá portanto Gandaba e Fica Braga e Vitória queres falar do Sporting? Clube Portugal não é eu nunca falo de Sporting está a ver aqui uma superioridade da Ariana no Sporting sim sim da raça Ariana agora e já temos Ilmanda contém a CMTV já puxou já puxou a dizer Ilmanda agora bom golo de Ilmanda bom golo achei que o Ilmanda retira o que disse realmente o Bezerro aguenta os 90 minutos e descontos mas positivo ao doping ah certo ou não não precisa fazer o Chipocopo foi o Pogba mas foi pouco eles disseram olha isto mal se nota e você é lento você não corre nada imagina o Pogba dando positivo ao doping não devia fazer a diferença não mas tenho pena do Pogba tens? pá tenho pena mas ao mesmo tempo não tenho pena foi na discoteca não não é isso tenho pena porque é um gajo que tem tudo é pá é um mandril menos vontade não ele tem mas eu acho que ele pode estar a passar por uma doença mental não é? psicológica ele está sempre deprimido o dinheiro não me serve de nada depois o irmão aponta-lhe uma arma e não sei o que não houve essa história ah isso aconteceu há tempos um drama qualquer familiar não estou familiar não roubo-lhe as meias aconteceu o homem de francês? aconteceu o homem de francês o homem de francês o homem de francês de 28 anos o irmão acho que lhe apontou uma arma uma chantagem qualquer ocorre depois de me roubar a roupa ao meu armário não mas é pá coitado ele depois deve se sentir muito sozinho pá o gajo ele precisa de um amigo podes falar francês? oui oui ça va eu sobre o Sporting tenho só alguma coisa a dizer eu não me canso não sei se virou a conferência do Ruben ontem vi vi ou vi é impressionante a pos ou quem é que marca ontem? marca o Jokeras marca o Juhlman ah já sei quem é que o Ruben vem elogiar perguntam-lhe de Jokeras ele elogia Pote diz que Pote é um dos melhores jogadores e que é o jogo preferido dele não sabe a posição não sabe o que é isso querem falar de Juhlman ele fala de Morita e depois querem falar de alguém mas falou do Edwards quem foi? falaram do Jokeras ele falou do Edwards no Santos? não falaram do Jokeras ele falou do Edwards que batia recordes não do Pedro Gonçalves foi o jogador que correu mais disse ele não mas ele falou do Edwards a dizer que quando o Edwards chegou do Vitória tinha ali uns índices de coisas lá de técnicas que andam sempre a subir ok e que também fala-se muito do Jokeras que correu muito mas o Edwards ainda corre imenso depois falou do Potens que era o preferido dele e depois falou do Morita se isto não é é tipo os outros já fizeram o trabalhinho e eu agora vou dar dar só tipo elogiar os que não sim os que precisam mais os que precisam mais e se for preciso agora o Morita marca no próximo jogo e o Ruben disse agora já não precisas de nada vou elogiar o e o Astaque estou tratando de clube e o Astaque eu faço muito exatamente e pá e dá-me uma alegria ver aquilo tu gostas tanto do Ruben Amorim pá fico emocionado juro-te pá tu gostas muito do Ruben Amorim é a fluência tipo a fluidez discurso do gajo que consegue ao mesmo tempo que está fluido está a pensar o que é que vai dizer está com humor não se compromete é tipo eu gosto muito da forma como ele está sempre a trazer o Viena para a conversa é o treinador que fala mais do diretor desportivo de todo o planeta mas é uma aposta não sei quem fosse buscar o o Diamante sim sim o Viena mostrou-me os dados e os relatórios o Guiocres ia para a primeira liga sim o Viena mostrou-me as propostas e agora com o Guiocres ele disse há que dar o mérito a quem é o Viena é o Viena se ele interromper essa conferência de imprensa ó Viena marca-me um restaurante para duas pessoas sim 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 e o Sérgio Conceição esta semana na conferência de imprensa foi e eu fico triste porque o Sérgio quando quer não sei se viram agora ele falou de quando quer é explicativo e não e tem humor perguntaram-lhe do Otávio e ele disse epá eu saí da operação aos joelhos e fui para o Olival estava assim meio maluco mas eu pronto no dia a dia também já sou o que sabem risos risos mas ele fizeram essa pergunta o humor em relação a si próprio o humor em relação a si próprio e daqui a um mês está a dar com a cabeça na cadeira não com a cabeça na cadeira do Pepe com a cadeira na cadeira tipo já está maluco outra vez daqui a um mês pá pá ele é uma pessoa impulsiva não é? mas controla de Sérgio mas não dá não dá não dá mas olha Hamburgo-Porto gol do Lucho González claro que me lembro grande golaço adoro esse gol e este quem é este? esse? Lisandro López ah Licha Licha López Licha López falta aí aquela tradição sul-americana com o Portinho não achas? pois falta pois falta colombianos argentinos tens o Alan Varela Fernando Guarino Alan Varela grande craque teve bem acabou morto ainda está em pré-época como diz o Sérgio não tem muito aquele passo de queimar linhas não tem ainda faz passos muito lateralizados eles são grandes jogos de futebol mas pá tem tem a aquela garra aquela mística que eu acho que é importante ali no médio defensivo eu acho que vai ser um grande jogador mas sabe o que é que é melhor do que o Lucho González? o que é que é melhor do que o Lucho González? o saco que o Tiago Almeida tem ui que grande transição eu não sei o que é atenção não pá isto não é nada especial isto é uma coisa que eu tinha para ah já sei o que é isto é um momento só nosso queres contar a primeira história? é assim há uns há uns valentes meses Tiago Almeida primeiro terem coisas só vossas já me chatei um pouco não mas foi antes foi antes de ti amor então pronto foi para o Rádio mas pronto antes há uns meses atrás Tiago Almeida convidou-me para ir ao Strayl Open para irmos ver lembras-te dos jogos lembro-me era mesmo ténis isso aí ficou muito claro Alejandro Davidovich eu não ligo muito o ténis ténis que podem apostar também onde? em solverde.p ok muito bem ninguém te pediu muito bem olha um aumento para este dom exato já vai pagar as férias e o que é que sucede? o Tiago convidou-me mandou-nos uns bilhetes pá e queriam-nos uns bons bilhetes mas tinhas que ir vestido de calças e camisa só que ninguém leu então o Tiago Almeida aparece lá de calções e t-shirt e liga-me e liga-me a dizer olha pá pelos vistos tem que se entrar de calças e camisa portanto pá se conseguires desarrascar isto foi inédito foi alguém a pedir roupa ao Vasco exato mas o que é que acontece? não, não é inédito o que é que acontece? é quase Tiago Almeida está sempre a comentar a minha roupa de chão não sei o que é sei o que é usas isso com os amigos dele pronto um gajo tem troques exatamente mas pronto o Vasco só usa está a ver aqueles ténis que tanto dá para andar na rua como para o bowling ok 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 falso não são esses completamente falso mas o Vasco só usa completamente falso estes são os meus de bowling mas deixa-me só dizer uma coisa que é portanto eu penho-me no poder de vestir Tiago Almeida medo o que é que eu faço? levo-lhe umas calças e trouxe-me a pior camisa que eu tenho trouxe há foto ele trouxe a camisa ele trouxe a camisa a melhor que ele tinha no armário não é não a pior camisa que eu tenho e Tiago Almeida ficou absolutamente rindo mas há foto há foto disso ou não? então olha tem que ver olha camisa para já tem que ver e está aqui para te devolver cá está não as calças são bacanas é que não são pá obrigado por lavar obrigado por lavar e passar aqui ó obrigado é que o Estorio Open é que o Estorio Open foi tipo em maio ele não teve tempo não teve tempo agora vai ter tempo para lavar não eu não lavei porque é que eu vou lavar umas calças que vão para o lixo fica-te mal não olha aí dá para caridade fica-te mal dá para caridade é uma calça normal é uma calça olha mas tu usas agora não só aí olha para isto e então falta uma camisa e passou a ferro ah simpático ele passou a camisa a ferro se esta merda não é isso é hilariante não parece a camisa do batatuno esta merda nem tem cor isto é uma toalha de mesa que tu metes por baixo isto é hilariante sabes que eu usei essa isto é da moda alfa não é da Zara é da Zara sabes que eu comprei essa camisa porque tenho um fato branco para uma cena que tive que fazer e comprei pessoal de uma camisa vermelha e comprei essa ok e foi de repente não mas é muito bonita é muito bonita olha malta e olha obrigado por tipo imagina eu empresto-lhe roupa com todo o gosto e ele nem me dá o saco não não vais levar na mão vais levar na mão o saco achas que o saco vale mais mais rapidamente usavas-nos de saco na cabeça o saco vale mais pronto olha nada muito obrigado por teres passado e teres lavado não pá porque eu sei que agora vais pedir lá as tuas criadas que tu tens em casa fica-te tão mal fica-te tão mal já foi mas olha o vasco para casa agora foi a grande bacana a única coisa que foi chata foi eu liguei-lhe do Estrela Open e disse olha preciso de camisa e ele espera aí que eu tenho que ver quantas criadas é cá estão para ali para passar a ferro foi foi o que eu disse é porque passa a citar passa a citar como se percebeu nenhuma estava disponível não estava disponível não a criadagem que é assim que é chato até foi tocar o sino não foi sim sim vamos às apostas ou não vamos a isso vamos às apostas apostas final bom posso? podes fazer com essas lojas agora primeiro a aposta vem da parte do maior que sou eu e vocês viram aliás não sei se falámos nisto no episódio ou falámos fora do episódio que o Boa Vista está com salários em atraso e por muita coincidência o presidente veio dizer não o Petit é realmente o melhor treinador que a gente já teve nunca tive um gajo tão bom ele é o maior e portanto a minha aposta é que o Petit não vai receber salário este mês e que ele só disse aquilo pelo nosso chateado exatamente que é tipo pá agora eu já disse que és o maior pá agora estás-me a pedir dinheiro é aquele salário emocional exatamente é o salário emocional portanto esta é a minha aposta Petit não vai receber salário este mês porque o Petit foi questionado quem é que mas achas que o Petit é de se ficar eu duvido o Petit o Petit está cheio de dinheiro o Petit mora no partido tipo Luiz Solares o Petit tem que sair do balneário da Saima não mas aqui a questão é o Petit pá também tem dinheiro imagino que sim a não ser que tenha estourado tudo em Lamborghinis em coleiras não é Petit não é Petit não é Petit vá comprou ali o Mercedes pronto mas não é Petit o Petit não é desbanjar dinheiro o Petit é de churrascos pá é de churrascos é de tipo aquela que gastam muita dinheiro numa tinta anti-bloura não mas para pintar é isso é isso é um pai no fundo exato o Petit já vai dizer que não é ele porque tiveram lá três monstros não viste? três monstros não ouvi disse isso o senhor José Manuel o senhor José Manuel o doutor Jair Pacheco não foi doutor não o doutor é o senhor José Manuel José Manuel ou Manoel José? Manoel José Manoel José não sei o que disse o José Manuel o José Manuel o Jair Pacheco e estavam a faltar um José Maria Pedroto não sei não ouvi mas o senhor José Maria Pedroto deixamos de brilhar de nada de vez em quando nós não soubéssemos quem é que foi o treinador da Boa Vista na década de 90 e vocês sabem o clube José Maria Pedroto fundamental na história do Tocu o crescimento do Fóculo Porto o crescimento do Fóculo Porto Fóculo Porto é assim que se diz e vocês sabem quem é que treina Jair Pacheco só muito rapidamente quem o quê? treina o Jair Pacheco sem o clube epá ele era que clube é que Jair Pacheco treina agora? ah é do Egito e mais não vos digo ah o Piramides o Piramides FC que eu acho que é um clube com um burro como eu o quê? é tipo em França o Tour Eiffel FC chama-se Piramides FC isso é racista é isso chama-se Piramides FC Piramides FC joga-se no Egito joga-se o quê? no Piramides FC ou no Farão ou no Futebol Clube ou no Tablo Herói é verdade não é bem sacado eu acho que é adequado muito engraçado achei muito engraçado isso equivaleria a um clube português chamar-se como? os Jerónimos FC caravelas tipo o Benítez cheirou o Pastel Nata Exato Pastel Nata FC Pastel Nata FC mas ok Presunto FC sou eu Palmias FC eu sinto falta de algumas figuras icónicas do futebol português uma delas e como é recente vocês devem lembrar-se é José Mota vocês ok José Mota José Mota que tinha uma peça decorativa que dava ali um toque especial um brilho diferente tu olhavas e sabias imediatamente quem era José Mota e o seu cap que iremos ver certamente traduído Passos Ferreira tinha sempre aquele estilo na conferência de imprensa pá um boné da sorte no fundo o Passos Ferreira só se tornou o clube que se tornou por causa disto que bonézão mas agora o José Mota finalmente cortou a ligação umbilical com o boné já não usa já não usa fica-lhe mal e eu acho que José Mota já não precisa do seu boné para ser feliz e isto é um ponto de viragem no futebol português ok mas eu por acaso acho achas que lhe ficava bem eu acho que lhe ficava muito bem pá temos Álvaro Pacheco com a boina e uma rivalidade ali acho que era bacana o gajo voltar ao boné voltar aqui um bonézinho não mas olha o Ferenc está a jogar muito é isso que eu queria dizer no fundo está a jogar muito ganhou agora este fim de semana ganhou o Braga ganhou o Braga com o estrondo sim sim pá mas era a marca de referência a referência dele era o boné não era só dos de Mota atenção os outros o Passos também usava Paulo Sérgio estava no contrato do Passos eu sinto falta de era lindo que todos tivessem que usar não era não mas há uma coisa um casco-colo tu usas um casco-colo um usa um boné tinha que ser assim coisas diferentes mas um boné imagina de fato e de boné não não fica de fato olha eu acho que era divertido eu acho que era divertido num episódio qualquer até pode ser no próximo nós virmos vestidos para pensar agora nisto nem vestido dito ainda não não primeira vez que eu ouço isto sim mas agora esta ponta é boa para isto é é é virmos eu quando não acho que criava aquela equipa de futebol manager às vezes aparecia para te vestires a imagem para te escolheres sim eu acho que era giro ver como é que cada um de nós vinha como treinador vinha como treinador ou seja no próximo episódio queriam fazer no próximo pode ser no próximo calções de vitor bruno é cada um tem que vir vestido como acha que estaria vestido num banco de suplentes ou seja no fundo vimos vestidos normalmente não eu se fosse treinador não vinha assim não é isso assim não passava respeito aos seus jogadores temos de vir o próximo episódio a qualquer momento não se o nosso produtor acordar mas não tem que ser hoje tu queres gravar às 8 da manhã a minha aposta é agora na pronto na semana passada o Vasco trouxe aqui o momento do do Rui Santos e o Rui Santos qual é a minha surpresa quando nós saímos daqui um bocadinho com medo que o Rui Santos não vai levar isto a bem não é pá de repente temos um vídeo em que ele diz o meu pênis de óculos não é simpático para ninguém muito menos uma figura seríssima do nosso futebol como é o jornalista muita gente questionou se aquilo era mesmo o Rui Santos a participar pá qual é que é a minha surpresa a gente sabe que o pênis do Rui Santos não são óculos os alentos acho que é bastante os alentos os alentos os alentos os alentos qual é que é a minha surpresa quando a meio da semana ainda em terça-feira na quarta vejo que o Rui Santos e podes meter aqui a imagem fez repost ou seja houve aqui um um homem chamado 97 Rui André que fez repost o nosso vídeo e o Rui Santos fez repost na story dele e eu aposto que ele não viu o vídeo que o gajo não viu o vídeo o Rui Santos é daqueles tipo tem o Instagram está ali meio de óculos e é tipo identificaram-me deixa retuitar e eu tenho a certeza que o gajo não viu e portanto inundem o Rui Santos com o vídeo ok se ele viu ele viu o sentido do humor atenção ah sim sim mas tenho algumas dúvidas tenho algumas dúvidas eu acho que ele não viu e esse cara pensa que adicionar à história é tipo estar num sítio guardado para ver depois adicionar à história adicionar à história da internet é aquela pessoa pá me ensinar uma história eu tenho que fazer o meu senão não conta o que é que podia ser divertido lembra-me agora disto isto não está a ser lembra-me agora e já pensei em casa não lembra-me agora mesmo que era podíamos de 4 em 4 meses fazer um reelzinho com coisas insultuosas tipo insultuosas para o Rui Santos para alguém a ver se ele faz para alguém a ver qual é que é o mais ridículo que ele identifica para ver até onde é que chega bora fazer um ou se metemos qualquer coisa do podcast nem tem a ver com ele sim identificamos identificamos o Rui Santos e ele vai fazer reposte de certeza ok fico culminando está bem se isto não é uma dinâmica jovem e até divertida eu acho que sim estamos a incluir estamos a incluir Rui Santos então está feito está feito para mais uma mais uma grande semaninha acho que esta semana o Tiago não falhou nomes de jogadores que jogaram no clube eu falhei disse Maguire Everton Leicester eu fico logo maluco são azuis e queria-vos dizer estou a gostar muito de gravar isto com vocês também já são meus amigos de vida real hoje temos jogo de futebol queres vir? hoje... à noite vamos a isso acho que posso não pode não, não posso não posso não pode o podcast amanhã de manhã o outro eu percebo estas o outro queres dormir mais cedo chegas a casa e tenho o Shakhtar Donetsk para ver porque vou comentar o clube do Vasco Lóvis acho que é o Fockeleport o Fockeleport na Eleven olha eu tenho cuidado com o que dizes em direto vou estar sempre preocupado com o que vais achar ok eu vou-te mandar mensagens a dizer o que tens de dizer o porco portanto olha mais uma semana gostámos malta comentem que nós estamos a interromper-nos aos outros está bem? exato não deixam falar não vos deixam falar em 3, 2, 1 dizemos que comentem querem aparecer querem aparecer é isso olha malta muito obrigado para de elogiar o Tiago por favor não mas ele pede aos amigos ele pede aos amigos claro que ele pede bem que grande transição não é? estão no cenário e tal e do nada estamos aqui em primeiro lugar agradecer ao ao Tiago Almeida não é? por me ter devolvido a minha a minha camisa favorita tal como eu a embestei pá está mesmo eu quando empresto também costumo atropelá-la faço sempre isso se calhar ela tem aqui um vinquinho a mais mas de resto tudo igual e porquê que eu estou aqui sozinho? porque os bananas que fazem este podcast esqueceram-se do compromisso publicitário que a marca tal mas depois quando é para falar deles nós epá agora não foi olvida-me-nos mesmo e por isso porque eu sou a única pessoa responsável e tenho respeito às pessoas que trabalham connosco eu estou a trabalhar em casa em conjunto com os meus dois ídolos que eu acho que se andam a comer mas isto pá alegadamente está bem? não tenho a certeza e portanto vamos então ao compromisso publicitário era uma manhã de nevoeiro os raios de sol que atravessavam a nebulina anunciavam que a qualquer momento o céu se ia abrir para um dia lindo bem a malta de solverde estava bem-me inspirada fiquei a olhar pela janela e enquanto olhava só conseguia pensar a solverde tem de facto uma excelente oferta de registro pá nunca ninguém pensou isto mas tem isso é verdade ganhar 30 euros em free bets na primeira aposta de 10 euros é mesmo espetacular lá isso é lá isso nunca ninguém nem os cães quando olham lá para fora nem gatos pensaram tiveram esta ideia mas é verdade que é uma excelente oferta portanto registra-te na solverde.pt no link do comentário fixado é só para maiores 18 anos joga por diversão com moderação se foi o melhor ad read que já fizemos não se foi o mais triste foi está bem? olha amo-vos muito e e viva o Vasco escrevam isso nos comentários porque eu vim para casa a trabalhar ainda está bem? a farko é a s até a est